Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta para continuarmos com esse lindo e maravilhoso trabalho que nós estamos fazendo em cima da Resolução CFP nº 4 de 2019. Eu não estou vendo muitos comentários. Se inscrevam no nosso canal, por favor. É o nosso reforço positivo. Poderíamos estar fazendo um curso cobrado, um curso pago, mas não estamos fazendo isso. Nós estamos aqui dispondo o nosso tempo para ensinarmos os psicólogos a redigirem documentos mais adequados, com mais qualidade, com maior vigor e orientando os nossos alunos de um modo geral para concursos públicos. Vocês estão percebendo isso. Então, baixe o e-book. Tem gente que está entrando no nosso site. Ah, eu não quero me cadastrar para baixar e-book. Então, não recebe, criatura. É o nosso trabalho, então a gente gosta dessa valorização. Nós não gostamos de malandragem, então a gente precisa que você faça o cadastro. Isso faz parte, isso é normal, tá certo? Em caso de dúvida, comentário, sugestão ou crítica, se a crítica for assertiva, a gente recebe isso de coração aberto. Nós não nos tornamos o número um à toa. Nós ouvimos muito os alunos e tem até site novo, logo novo, tem um monte de coisa nova justamente ouvindo os nossos alunos, tá certo? Mas, assim, para você estar no mesmo nível de frequência da gente. Então, converse sempre com o Batman, que é o nosso atendente. Mas, vezes ou outra, tem algumas pessoas que não entendem o nosso trabalho, que acham que, cá para nós, nossa geração está muito crítica, com tudo, 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 tudo. E aí, quando você está estudando para concurso, você tem que deixar esse lado crítico. Muitas vezes de lado, não estou dizendo que totalmente, mas muitas vezes de lado, para estudar. E tem gente que não faz isso. Tem gente, às vezes, que entra no site e diz, nossa, não sei como é que um site quer ser profissional e tem um atendente com o nome de Batman. Eu acho fofinho, fui eu que dei esse nome, tá? Já tive uma aluna falando, mandando e-mail gigantesco para mim, reclamando, nossa, como é que um professor esquece de dar o conteúdo e fica só fazendo piadas. Eu não faço só piadas, não, viu? Tem a ver com a orientação política dela, depois eu fui perceber isso. Mas, cara, é o nosso estilo, é assim que a gente trabalha. Quem gostar do nosso estilo, estiver disposto a encarar isso, e, claro, disposto a enfrentar concurso público, Psicologia Nova é a sua casa, faz parte. Então, assim, sempre seja assertivo, nós não somos perfeitos e a gente está sempre aberto a críticas, desde que sejam assertivas. Olha, eu apago o comentário do Instagram, do Facebook, bloqueio, eu excluo mesmo porque eu não tenho mais tempo para aquela pessoa que precisa de uma psicoterapia urgentemente, se é que vocês me entendem. 98% dos nossos alunos são brincos, são muito bons, são pessoas aqui, assim, que eu... Algumas viraram amigas, inclusive, que eu adoro contar a história repetidas vezes. Nós temos até no YouTube uma lista de entrevistas que está sempre aparecendo no final de cada vídeo, mas tem aqueles 2%, se você estiver dentro daqueles 2%, tiver algum tipo de transtorno de personalidade, ou estiver vindo para cá para responsabilizar a empresa pelo seu insucesso, não entre aqui, vá procurar terapia, de verdade. Então, a gente tem uma proposta aqui muito real, muito honesta com os nossos alunos, e sempre olhar no olho, como a gente está fazendo agora, para dizer qual que é a regra do jogo. A regra do jogo é essa. Uma psicologia nova não é para todo mundo. Talvez não seja para você. Se for ótimo, venha correr junto, porque a nossa proposta de trabalho, diferente das outras empresas, não é nivelar por baixo e se nivelar por cima. E aí vocês encontram na internet, não só entrevistas, como uma lista gigantesca dos nossos resultados, não só aprovando, como também em primeiro lugar, em vários concursos, beleza? Eu amo. Mais ou menos. Vamos lá, relatório psicológico. Nós falamos nos slides passados da declaração, do atestado, e agora nós vamos versar sobre o relatório psicológico. Se liga aí. O relatório psicológico pode ser de dois tipos, né? Não. O relatório pode ser de dois tipos, psicológico ou multiprofissional. Não existe relatório psicológico de dois tipos. Repetindo, é o relatório em si que pode ser de dois tipos, o psicológico ou o multiprofissional. Artigo de número 11. Já passamos da metade da nossa resolução, que tem só 20 artigos. O relatório psicológico consiste em um documento que, por meio de uma exposição escrita, não existe documento não escrito, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo. Visa a comunicar a atuação profissional da psicóloga em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. Não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. Não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. Pedro Bó, meu querido, que está aí lesando do outro lado, pensando, ah, meu Deus do céu, WhatsApp, o que eu faço depois? Facebook e tal. Foco aqui, relatório decorre de avaliação psicológica, por uma questão de definição, não. Não vai decorrer de avaliação psicológica coisíssima nenhuma. Olha só. O relatório psicológico é uma peça de natureza de valor técnico-científico. Todo documento é, viu? Todo documento psicológico é. Devendo conter narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia, tornando-se acessível e compreensível à destinatária ou ao destinatário, respeitando os preceitos do código de ética profissional do psicólogo, deve ser construído com base no registro documentário elaborado pelo psicólogo ou psicóloga, em conformidade com a resolução CFP nº 1 de 2009, ou resoluções que venham a alterá-la ou substituí-la ao longo da sua atuação em diferentes campos, o relatório psicológico não corresponde à descrição literal das sessões atendimento ou acolhimento realizado, salvo quando tal descrição se justifique tecnicamente e deve explicitar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do profissional, bem como suas conclusões e ou recomendações. Nós já vimos isso e falamos que esse ponto se adequa ao relatório, se adequa ao relatório psicológico, ao relatório multiprofissional também e ao laudo, né? Esse ponto aqui dessa coisa da descrição não está só nessa parte da resolução. Qual que é a estrutura? Ó o IDPAC. IDPAC. Vocês vão ver daqui a pouco o que tem que ter em cada um desses. O conteúdo do relatório deve garantir todas as informações da estrutura detalhada abaixo em forma de itens ou em texto corrido. Em forma de itens ou em texto corrido. É a mesma coisa da declaração. Quem é que vai ser trabalhado em itens ou texto corrido? Declaração. Declaração. E o relatório psicológico, por enquanto. Relatório psicológico. Por enquanto. Será que o laudo também pode ser redigido em forma de itens? Será que o relatório multiprofissional também pode ser redigido em forma de itens? Vamos ver daqui a pouco. A gente completa essa tabela. Eu já sei a resposta e trago aqui como provocação para você que já assistiu as nossas aulas sobre esse assunto ou já leu por si só a própria resolução. O que vocês têm que guardar aqui é o seguinte. São três informações. Primeiro, a estrutura do relatório psicológico é o IDPAC. Segundo, eu posso redigir em forma de itens ou texto corrido. E terceiro, eu tenho obrigatoriamente de ter todos esses itens. Eu posso criar coisa nova? Não, gente. Isso era coisa da resolução antiga. Na resolução antiga, você poderia criar e podia criar no parecer. Não era nem no relatório. No relatório é tudo muito fixo. Identificação. Lembra da história do IDPAC? Fácil de guardar agora. Identificação. Está o I aqui. Nesse item, a psicóloga deve constar, deve fazer constar no documento. O quê? O título, relatório, a pessoa ou instituição atendida, que é a identificação do nome completo ou nome social, quando necessário, outras informações sociodemográficas. Nós vamos ver isso no nosso exemplo. Então, sei lá, fulana de tal, posso botar entre parênteses aqui, encaminhada pelo CAPES, não sei o quê, não sei o quê. Não, encaminhada não, que encaminhamento vai ficar aqui, na solicitação. Mas, de Cabrobró, de Tartarugalzinho, adoro Tartarugalzinho, um beijo para a galera de Tartarugalzinho Norte. Solicitante. É a identificação de quem solicitou o documento, especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, por empresas, instituições públicas ou privadas, pelo próprio usuário do processo de trabalho prestado ou por outros interessados. Maravilha? Finalidade. Descrição da razão pertinente e o motivo do pedido. Ah, professor, peraí, 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 vamos pensar um pouco aqui. Eu tinha até levantado essa bola agora há pouco. Se eu estou recebendo um paciente e eu tenho que fazer uma intervenção psicológica, que não é uma avaliação psicológica, porque eu não vou poder gerar da avaliação psicológica um relatório, preste muita atenção nisso, vou fazer uma intervenção psicológica, um atendimento clínico, por exemplo, e eu estou recebendo um encaminhamento. Eu coloco que, sei lá, o CRAS de Tartarugauzinho do Norte, um exemplo que eu estou dando, foi o solicitante aqui? Sim, o CRAS foi o solicitante. E ele vai dizer, na solicitação, em teoria, porque sempre isso acontece em teoria, na prática não, a finalidade. Então está lá, você recebe o encaminhamento do CRAS, o CRAS é o próprio solicitante, você termina tudo isso, faz o relatório e envia para o CRAS. O solicitante vai receber uma cópia desse relatório. Perfeito? É o raciocínio que você tem que ter para concurso público. Em concurso público, esqueça a história de si. Finalidade, descrição da razão pertinente e motivo do pedido. O autor, deverá ser colocado o nome completo, o nome social, do psicólogo responsável pela construção do documento com a respectiva inscrição no Conselho Regional de Psicologia. Gente, eu estou lendo aqui de forma detalhada, mas assim, nos próximos pontos onde tiver repetido esse DEPAC, 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 eu vou parar só nas diferenças para não ficar repetitivo. Beleza? Ah, o professor está pulando. Estou porque é repetitivo para caramba isso, gente. Então, vamos respeitar os nossos tempos? Vamos lá. Então, oficialmente, nós entramos aqui na descrição da demanda. E aí, eu já faço uma pergunta para vocês, uma pergunta bem maliciosa, cheia de espinho. Beleza, falamos da identificação, que é coisa muito fácil, agora nós estamos falando da descrição da demanda. eu vos pergunto a vocês, se induz aí do outro lado, e aí, nessa descrição da demanda, eu falo do quê? Eu falo da metodologia? Não, a metodologia em si, do trabalho, da intervenção psicológica, vai estar lá na parte dos procedimentos, no pezinho. Aqui na descrição da demanda, eu vou falar do referencial técnico-científico, claro, mas para justificar a demanda. Aqui nós não temos uma armadilha, nós temos, na verdade, uma pequena casca de banana que você vai diferenciar comigo. Agora, dá uma olhada aí, descrição da demanda. Olha só, neste item, o psicólogo, a psicóloga, a autora do relatório, deve descrever as informações que recebeu sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho prestado pela psicóloga, indicando quem forneceu as informações, bem como as expectativas que produziram a solicitação do documento. Então, algumas informações lá do solicitante e da finalidade podem ser retomadas aqui. Inciso 1, e esse inciso é importante, a descrição da demanda deve apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho utilizado na prestação do serviço psicológico. Gente, eu estou falando aqui do raciocínio técnico-científico, então, para quê? para justificar a demanda. Então, o cara chegou lá com uma queixa, a demanda, uma queixa de mau olhado. Psicólogo não trabalha com mau olhado, não tem referencial teórico para isso? A demanda se justifica nesse caso? Não se justifica. Então, sabe, não tem nenhum que criticar aqui. Seguindo aqui com a nossa leitura. a descrição constitui requisito indispensável para a justificação dos procedimentos utilizados conforme o parágrafo quarto desse artigo. Maravilha até aqui? Maravilha, professor. Está muito fácil assim, leitura comentada, é legal. Então, bora lá. Parágrafo quarto, aqui está a confusão. A gente está falando do parágrafo terceiro, inciso um, descrição da demanda. Agora, a gente já está em outra caixinha, caixinha dos procedimentos. Aqui, nós temos a metodologia. A metodologia vai estar aqui nesse item dos procedimentos. A metodologia está no P. O psicólogo autor do relatório deve apresentar os recursos técnicos científicos utilizados, especificando o referencial teórico metodológico que fundamentou suas análises, interpretações e também conclusões. Perfeito? A metodologia vai estar dentro dos procedimentos. Cumpre ao psicólogo autor do relatório citar as pessoas ouvidas no processo de trabalho desenvolvido as informações objetivas, o número de encontros ou tempo de duração. Professor, isso aqui é obrigatório? Para fins de concurso é. Eu não vou botar minha mão no fogo por nada, exceto concurso público. Concurso público é obrigatório, é obrigatório. Então, presta muita atenção. O que a gente está dizendo é que todo relatório, não é facultado não, todo relatório vai citar as fontes de informação. todo relatório vai citar as fontes de informação e além disso vai citar mais uma coisa, perfeito? O processo de obtenção dessas informações. Obtenção, anota aí, deixa de preguiça, não cai a mão não. Professor, eu não sei mais escrever, é tanto WhatsApp que eu não sei mais escrever. Treina das informações. Tranquilo até aqui? É fácil. Do que a gente está falando? Ora, eu tive algumas pessoas que eu ouvi, não são testemunhas, claro, porque a gente não está no processo judicial, mas eu ouvi algumas pessoas no processo de trabalho e aí falei, destaquei, citei as informações escolhidas com essas pessoas e os procedimentos, número de encontros ou tempo de duração. Quando eu falo de processo de obtenção de informações, não estou dizendo que a entrevista é estruturada, semi-estruturada, não sei o que, não sei, não é isso. Eu estou dizendo que esse processo de obtenção de informações vai tratar de dois conteúdos, o número de encontros ou o tempo de duração desses encontros. Isso é obrigatório, é obrigatório. Então temos três coisas, as pessoas ouvidas vão estar aqui nesse inciso 1. O tempo, olha que bonitinho eu desenhando para você guardar. Tempo não, Alisson, calma, já me empolguei, fui lá para frente. As informações objetivas adquiridas então, essas aqui são as informações, olha que bonitinho, vou escrever para ficar mais científico. E o número de encontros, sei lá, ou o tempo, juro que na minha cabeça ia ficar bem bonitinho esse desenho. Número ou, ah, isso é um círculo ou tempo então de duração. isso aqui é um inciso 1. Perfeito? Então, essas três coisas, um, dois, três, o número de sessões ou o tempo. Depois você faz o mapa mental, compartilha comigo, que eu adoro compartilhar a produção dos nossos alunos. Seguindo aqui, inciso 2, os procedimentos adotados devem ser pertinentes à complexidade do que está sendo demandado. É o mínimo que se espera, profissionalismo aqui. Mas enfim, no IDPAC estamos no A agora, na análise. Neste item devem constar de forma descritiva, narrativa e analítica as principais características e evolução do trabalho realizado. Então, o processo em si do que foi feito, da intervenção. Baseando-se em um pensamento sistêmico sobre os dados escolhidos e as situações relacionadas à demanda que envolve o processo de atendimento ou acolhimento, sem que isso corresponda a uma descrição literal das sessões, atendimento ou acolhimento, salvo com tal descrição se justificar tecnicamente. Nós já vimos isso, mas tudo bem. A análise do profissional deve estar fundamentada teórica e tecnicamente. No texto, somente deve ser relatado o que for necessário para informar o encaminhamento como disposto no Código de Giatra Profissional. É verdade? O psicólogo fazer constar informações, afirmações, afirmações de qualquer ordem sem identificação da fonte da informação ou sem sustentação dos fatos e ou teorias. Por quê? Porque isso daqui seria o quê? Seria uma mentira, né? Seria uma informação sem fundamentação teórica e não seria bem uma mentira, mas vamos corrigir isso. Seria uma inverdade. Seria algo que não tem substância para ser verdade. Seria algo com baixo teor nutritivo. Está certo? Então guarda isso porque eu achei maravilhoso terem colocado essa obrigação. O psicólogo vai fazer a afirmação precisa ter fundamentação baseada na realidade ou na teoria. Realidade ou teoria. Realidade ou teoria. Inciso 3. A linguagem deve ser precisa especialmente quando se referir a dados na teoria subjetiva expressando-se de maneira objetiva. Tem que comunicar, gente. isso aqui não é, sei lá, obra de Lacan que o cara escreve qualquer besteira e não tem intenção nenhuma de se fazer inteligível. Aliás, nem ele que escreve, né? Então, pensando aí no seminário de Lacan, dei aula recente sobre isso agora e você vê que o propósito é se comunicar talvez consigo mesmo, nem com quem está assistindo ou fazendo seminário de introdução e não sei o que, Lacan para crianças, porque tu percebe claramente que não é todo mundo que entende aquilo e há uma corrente sem fio aí. A ideia é, pô, tu vai poder utilizar vai trazer dados que não são cognicíveis para todo mundo e você vai utilizar uma linguagem objetiva. Eu posso utilizar termos técnicos e científicos? Posso, desde que explicados. Porque, gente, nós não somos famosos a ponto de poder falar qualquer besteira e o povo bater palminha, né? Tem muita gente que reforça doido assim. Na verdade, o que nós precisamos fazer é comunicar. Então, vamos passar em concurso primeiro. Ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui. eu estou falando para vocês todo o tempo. Ah, o IDPAC, IDPAC, IDPAC. Quais são os itens do IDPAC que precisam de fundamentação? Sem olhar para a tela. IDPAC. Identificação, precisa de fundamentação teórica? Não. Descrição da demanda, precisa de fundamentação? Precisa para justificar a demanda. Nós falamos isso. IDPAC. Temos o segundo item, o terceiro item, a parte dos procedimentos, né? Parte dos processos. Cadê? Processos. Opa, fui demais, né? Procedimentos. Falando de processo, ainda bem que eu voltei aqui, eu sabia que tinha alguma coisa que não estava batendo bem. Procedimentos. Eu preciso da fundamentação? Preciso. Análise. Eu preciso da fundamentação? Eu preciso também. Então, guarda isso no seu coração. No IDPAC, eu tenho obrigatoriamente de ter a fundamentação nesses três itens. Obrigatoriamente. Claro que cada um tem um propósito diferenciado. Conclusão. Nesse item, a psicóloga ou psicóloga ou autor do relatório ou da relatória deve descrever suas conclusões a partir do relato delineado na análise considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Isso em qualquer documento. Mas, enfim. Na conclusão, pode constar encaminhamento, orientação e sugestão de continuidade do atendimento ou acolhimento. Então, no parágrafo de conclusão ou nos parágrafos, eu posso colocar lá o encaminhamento. O encaminhamento, gente, ele está dentro do IDPAC, onde, na conclusão, não é um item extra, perfeito? Orientação e sugestão de continuidade do atendimento ou acolhimento. Inciso 2. O item 1 é obrigatório. Inciso 2. Fica facultado ao psicólogo a opção de deixar destacado ao final do relatório que este não pode ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, que o mesmo tem caráter sigiloso, que se trata de um documento extrajudicial e que não se responsabiliza pelo uso dado ao relatório por parte da pessoa, grupo ou instituição após a sua entrega em entrevista devolutiva presencial. Então, a gente já sabe, lá no artigo 18 vai ser falado isso, certo? Tem que ter entrevista devolutiva presencial para você passar o laulo adiante ou o relatório adiante. Aí eu faço uma pergunta para vocês, espera aí, o psicólogo assinala isso no documento, mas ele ainda é responsável pelo documento depois que ele é emitido ou tá, Deus dará? Ele ainda é responsável, ele ainda é responsável, perfeito? A responsabilidade dele não termina quando ele entrega o relatório ou o laudo, isso não existe, ele ainda é responsável, o que há aqui é o esclarecimento da pessoa, lembrando que ela vai assinar uma guia, um protocolo aí dizendo estar ciente desse sigilo, blá, 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 a gente já viu isso, vai ver de novo. Inciso 3, o documento deve ser encerrado com a indicação local, data de emissão, carimbo, em que conste nome completo ou nome social do psicólogo acrescido a sua inscrição, tatatá, patati, patatá, do açaré, ok, rubrica, beleza, gente, olha só, vem comigo, ai, como é que eu faço essa pergunta de forma educada? Eu não sei, vou fazer da forma estúpida mesmo que eu sei fazer com todo carinho, com toda educação que mamãe me deu, até os 3 anos, depois eu fugi de casa, brincadeira, o que acontece? Eu vou perguntar uma coisa para vocês, a resposta óbvia é uma e a resposta que eu quero é outra, então pensa antes de responder aí sozinho em voz alta, a assinatura, a assinatura faz parte da conclusão do relatório sim ou não? A resposta é sim, a assinatura faz parte da conclusão, por quê? Porque é o que está escrito, o professor não faz sentido, se tu quisesse alguma coisa que fizesse sentido, sei lá, procurasse no Google, nem no Google, vai perguntar, não procura, pronto, está escrito, conclusão, a assinatura, a rúbrica e tal, o carimbo, tudo vai fazer parte da, o carimbo está aqui, vai fazer parte da conclusão, não é só o texto corrido não da conclusão, aliás, não precisa nem ser corrido, eu posso ter vários parágrafos, muito bem, muito bem, muito bem pessoal, e daí nós temos o famoso, o relatório multiprofissional, uma inovação dessa resolução, se liga aí, o relatório multiprofissional, se é multiprofissional nós temos obviamente várias profissões é produzido quando o psicólogo atua em contexto em que há uma demanda multiprofissional, geralmente, o contexto está lá, ocasião em que o relatório pode ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, então, eu posso ter um monte de psicólogo, é, mas isso não é multiprofissional, não, isso aqui, sei lá o que que é, festa de reencontro de turma de psicólogo, não é multiprofissional porque só tem uma profissão, meu amigo, se liga aí, e aí, olha só, a psicóloga deve observar as mesmas características do relatório psicológico nos termos do artigo 11, é indispensável que a psicóloga registre informações necessárias para o cumprimento dos objetivos da atuação multiprofissional, resguardando o caráter do documento, como registro e forma de atuação em equipe, isso é considerando sigilo profissional com base no código de ética profissional, mas olha pra cá, corta pra mim, preste atenção, temos o que, qual que é a estrutura do relatório multiprofissional, é o IDPAC, todo profissional que vai trabalhar na equipe multiprofissional pode colocar a sua opinião, o resultado do seu trabalho nesse relatório, pode não, deve, preste atenção, vou dar uma volta agora pra você entender o que que, como que isso aqui é estranho, lembra, não sei se vocês são da minha idade, lembra quando a gente era criança lá na década de 80 e aí começaram a vender, década de 80? não, acho que já era década de 90, o povo mais novinho é que eu demorei um pouco pra me desenvolver, e aí na década de 90 se vendia super massa, né, que era aquela coisinha, aquela massinha que tinha um gosto horrível, o cheirinho era bom, mas o gosto, tudo bem, o objetivo não era esse, e aí, você não tinha muito dinheiro, você comprava o que? Comprava aquele kitzinho fraco da super massa que tinha o que? Uma maquininha de fazer pastel, uma forminha de fazer pastel, então, você podia fazer depois massinha de trigo em casa, e aí você só ia usar naquele diabo daquela forminha, tudo que passar eu vou botar naquela forminha, gente, é a mesma coisa aqui, para concurso público, presta atenção no que eu estou dizendo, o psicólogo, o médico, estou imaginando o contexto hospitalar, viu, mas podia ser aqui uma coisa na área social, na área educacional, contexto hospitalar, o médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista, ou a nutricionista, eles vão trabalhar em conjunto aqui, porque eu trabalho em equipe multiprofissional, e o resultado do documento é esse relatório multiprofissional que tem a massinha da super massa do CFP, não faz sentido, porque o CFP não saiu perguntando para os outros conselhos, dizendo, gente, vamos elaborar aqui um documento, um relatório multiprofissional, nunca que ele fez isso e nunca que vai fazer, gente, ele já não entra em consenso, imagina nós com eles, não dá, não rola, o que eu quero que você guarde então? Isso aqui é uma ficção, isso aqui é uma fantasia, então lá no IDPAC, nós vamos ter, por exemplo, a identificação, que é a identificação comum, nós vamos ter a descrição da demanda, e aí cada um faz a sua descrição, como quiser, como achar melhor, e aí o psicólogo vai utilizar o que está aqui, aí você pergunta, e os outros? Dá para fazer aquele símbolozinho do Itaú, só que no final o símbolo é outro, não dá muito certo. Aí temos o ID, identificação, descrição da demanda, cada um faz a sua parte, o seu item, parece aqueles trabalhos leprosados de faculdade, você já fez isso também, eu tenho certeza. Temos depois a parte dos procedimentos, cada um faz a sua partezinha separada e tal, direitinho, temos a análise e na conclusão, a conclusão pode ser comum, todo mundo escreve na conclusão como se fosse um texto só, pode ser dessa forma, mas não é estranho, tu passa lá boa parte do procedimento lá, da parte da descrição da demanda, na parte da análise da situação, cada um faz a sua parte, depois todo mundo escreve em conjunto, que negócio, chechelento o conselho, isso aqui é ficção, é bom para quê? Para concurso, é bom para concurso, você vai obrigar os outros a redigir isso aqui? Ah, você não vai redigir no meu, então não vai ser um negócio multiprofissional, não dá, não dá, tem limitações, está muito melhor que a outra resolução, mas tem limitações, acompanha aqui comigo, relatório multiprofissional produzido como psicólogo, a gente já leu isso, é indispensável que o psicólogo registre informações necessárias para o cumprimento dos objetivos da atuação multiprofissional, resguardando o caráter do documento como registro de forma de atuação em equipe, beleza, vai considerar sempre o quê professor? O código de ética, o psicólogo vai, qual que é a estrutura? É o IDPAC, que você já conhece, é o mesmo do relatório psicológico, e aí na identificação, mesma coisa, pessoa ou instituição atendida solicitante, finalidade, autor, autora, descrição da demanda. O psicólogo vai dizer qual que é a demanda. Que coisa estranha, professor, mas não é multiprofissional? É, mas ele vai dizer de acordo com a sua área qual que é a demanda. Presta atenção, nesse item, o psicólogo, o autor do documento, deve descrever as informações que receberam sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho multiprofissional. então quem escreve a descrição da demanda no relatório multiprofissional, quem que é? É o psicólogo, só que ele vai considerar a demanda de todos, tá certo? Tomando cuidado para indicar quem forneceu a informação, bem como as expectativas que produziram a solicitação do documento. Gente, a demanda é de quem? A demanda é da equipe multiprofissional. No relatório multiprofissional, a descrição da demanda trata da demanda da equipe multiprofissional, perfeito? A descrição deve apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho utilizado na prestação de serviço psicológico e ou multiprofissional. Tem um e ou aqui, mas não ajuda muito. A descrição constitui requisito indispensável, enfim. Procedimentos, olha como a coisa começa a ficar bagunçada. Devem estar descritos todos os procedimentos realizados pelo psicólogo, especificando o referencial teórico que fundamentou suas análises e interpretação. No caso de haver procedimentos ou uso de técnicas privativas da profissão, estas devem vir separadas das descritas pelos demais profissionais. Gente, é o seguinte, se não tiver isso, não é multiprofissional, acaba por aí. Ah, professor, mas está um e ou aqui. Se não tiver um e, não é multiprofissional, não dá. Se for só do psicólogo, não tem como o psicólogo fazer sozinho um relatório multiprofissional, não faz sentido. Ah, não tem que fazer sentido. Não, um mínimo, pelo menos. Análise, olha só, procedimentos e análise. Nesse item orienta-se cada profissional, faça sua análise separadamente. Obrigatoriamente, tá? Então, no procedimento, eu posso ter, posso, anote aí, ou não, ter, eu vou colocar de forma bem debochada aqui, participação especial, especial, dos outros, posso ou não ter, aqui é um R, participação especial, dos outros. Na descrição da demanda, o psicólogo vai fazer, psicólogo, descreve, a demanda, do serviço psicológico, vou colocar como está aqui, do serviço psicológico e ou multiprofissional. Quem não está estudando conosco, provavelmente vai olhar para uma, uma assertiva dessa na hora da prova, vai dizer, não, está errado, está errado. Eu sei que está errado, mas eu estou dizendo para você, não pense dessa forma, tem que sair copiado e colado, gente, desculpe falar isso, mas para concurso público, tem muita coisa que você tem que guardar, sem questionar, é o caso desse inciso número 1, da descrição da demanda, do relatório multiprofissional. Tranquilo até aqui? Seguindo, no procedimento, posso não ter a participação especial, dos outros, na análise, obrigatoriamente, tenho, a participação, especial, é tosqueira, dos outros convidados, ok? Necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho a participação especial dos outros. No procedimento, eu posso, ou não, ter a participação especial. Maravilha, vocês estão vendo que é importante ter essa noção aprofundada. As informações oriundas da análise de cada profissional, iniciam com o subtítulo, que informa o nome e a categoria profissional. Nós vamos ver isso no nosso exemplo. As psicólogas devem seguir as orientações, claro, do relatório psicológico. O relatório multiprofissional não isenta os psicólogos, de realizar registro documental. Fácil, a ideia do papel do trabalho. E aí tem a conclusão. A conclusão do relatório pode, pode ser realizada em conjunto. Então, todo mundo, a galera, escreve separadamente, no P e no A, no procedimento, na análise, e às vezes nem aparece, e na conclusão tem que ser em conjunto. Tá certo? Pode ser, tem que ser não, pode ser em conjunto, principalmente nos casos em que se trata de um processo de trabalho interdisciplinar. Professor, qual que é a diferença entre interdisciplinar e multidisciplinar? Depende do autor, mas aqui eles não tiveram cuidado de diferenciar. Eu não vou ter esse cuidado também. Perfeito? A psicóloga deve concluir a partir do relato delineado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Pode constar em encaminhamento, orientação e sugestão de continuidade do atendimento. Tem um pode aqui. Ou acolhimento. Opa! Fica facultado ao psicólogo a opção de deixar destacado ao final do documento, que este não pode ser utilizado para fins, diferente do apontado no seu item de identificação, quanto à finalidade, que o mesmo possui caráter sigiloso, que se trata do documento extrajudicial, etc. O documento é encerrado com indicação do local, e tudo que tem aqui faz parte da conclusão também, como a ideia do carimbo, a assinatura, e rubrica-se da primeira até a penúltima lauda, considerando que essa última estará assinada. Professor, quem que vai fazer isso? Olha, tem que ter o nome completo dos profissionais e o número de inscrição da categoria profissional. A assinatura e a rubrica, eu entendo que é a de todo mundo. Eu entendo que é a de todo mundo. Não sei se isso está claro para você. Deixa aí no vídeo o seu entendimento disso. Eu entendo que é de todo mundo. Certo? Daqui a pouco a gente começa. Então, no próximo vídeo, o laudo psicológico. A gente já passou da metade. Essa partezinha aqui é entupida de detalhes, mas tem que ser vista de forma bastante detalhada, para que você não erre qualquer tipo de questão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto